Os Amigos Espirituais, através da mediunidade de Divaldo Franco, costumavam comentar que nós deveríamos viver todos os dias como se fosse o nosso último dia. E que nos caberia pensar, o que eu faria se eu soubesse que esse é o meu último dia? Isso me fez lembrar que vai fazer dez anos, agora, nesse mês de janeiro de 2023, que a Guatquice pegou fogo e 242 pessoas morreram. E uma das mães que perderam a filha no incêndio comentava que tantos anos depois, tantos anos depois, para mim, para você, mas não para quem perdeu, familiar, eles escutam nas ruas de Santa Maria. Mas vocês não deixam esses jovens descansarem? Vocês não param de fazer campanha? E hoje, os pais se juntaram e fazem campanhas assistenciais a famílias necessitadas, etc. Mas, a ponto deles dizerem, vocês não deviam acusar os donos da boate, as pessoas responsáveis, porque, afinal de contas, eles não acordaram naquele dia pensando, hoje eu vou matar 242 pessoas. E por isso eles deviam ser perdoados. E ela, com toda a sua dor de mãe, sempre responde, a minha filha também acordou naquele dia e não pensou, hoje à noite eu vou morrer. E aí, claro, a pessoa que está argumentando com ela, fica calada. Lembrei dessa história porque, dez anos depois, eu vi a dor, claro que ainda existe naquela mãe. E pensei que Marco Prisco, que através de Divaldo nos faz esse convite, tinha sua razão. De que nós todos os dias, ao acordar, devemos pensar, e se fosse esse o último dia? Como eu agiria? A quem eu pediria perdão? Quem eu procuraria para ajudar? Qual seria a minha atitude no trabalho? A minha atitude em família? Como seria com meus filhos e netos? A quem eu abraçaria de todo o coração? A quem eu chamaria para junto de mim, e que está afastado há tanto tempo, se fosse esse o último dia da minha vida? De repente, é um exercício bom. Todos os dias acordar e pensar, se for esse o último dia da minha vida, eu vou fazer todo o bem possível para chegar na verdadeira existência da melhor maneira possível, contando uma história feliz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto